Agora eu vou ensinar duas coisas importantes para você que o pessoal sempre me pergunta. A primeira é, Franz, quando eu trabalho com o nivelador num dia, eu vou chegar no outro dia e continuar naquela fileira para frente. O que eu faço? Eu deixo o nivelador já enganchado ali e começo no outro dia? Como que eu uso o nivelador no outro dia? Isso, pessoal, é uma pergunta que muita gente faz. Muita gente tem dúvidas de como continuar o nivelamento depois do outro dia. Eu tenho uma técnica e essa técnica é o que eu vou ensinar para vocês agora. Percebam que eu não deixei os clips colocados, está vendo? Eu não deixei. Por que eu não costumo deixar os clips colocados de um dia para o outro? Porque você coloca o piso, coloca os clips em volta tudo aqui. O pessoal pode chegar a chutar o clip sem querer, ou às vezes a massa murcha, o clip sai fora do lugar. Então assim, eu deixo no outro dia para chegar aqui e fazer tudo na hora. E como que eu faço? É simples. Eu vou mostrar um truquezinho para vocês para trabalhar com o clip no outro dia. Que é, pega a sua esmerilhadeira, coloca um disco, pessoal, um disco desses mais baratinho que tiver, tá? E aí você vai fazer uma cavinha só para caber o clip, pessoal, embaixo ali da massa já seca, só para dar clip, para colocar o clip, beleza? Viu aí, pessoal? Uma técnica muito simples. Você deixa o piso acabado de um dia para o outro, só chega, só faz um pequeno piquezinho, só para caber o clip mesmo. Isso não vai danificar a sua peça, não vai desplacar ela. Você vai apenas fazer um ligeiro corte com o disco de serra mármore ali e colocar o clip. Você também pode, no dia anterior, pegar a ponta da colher e fazer um vãozinho aonde vai o clip do outro dia. Também pode ser feito assim. Dessa forma, pessoal, você já vai ter ali a continuação no outro dia de como continuar o seu assentamento com o nivelador de piso sem ter deixado ele no dia anterior já encaixado. Isso não é muito legal, sabe por quê? A massa está mole ainda, você encaixa o clip ali. A massa cede, o nivelador sai do lugar. No outro dia, quando você vai tentar encaixar ele, quando você vai tentar colocar, nivelar as duas peças, você vai perceber que o nivelador não se adequa muito bem. Então, o ideal, pessoal, é você começar tudo no outro dia mesmo. Encaixar o nivelador no outro dia, fazer o assentamento, clipar ele tudo no outro dia. Agora, outra questão que todo mundo me pergunta. Franz, como tirar o nivelador de piso do porcelanato assentado? Pessoal, geralmente eu retiro o nivelador no outro dia. Se eu assento o piso hoje, no outro dia eu já chego de manhã, já retiro todos os clipes, reutilizo as cunhas e já separo no saquinho, pessoal, aqueles clipes quebrados, porque aquilo ali você vai usar em outras coisas também. Às vezes para calçar alguma coisa, uma pecinha ou outra, você sempre usa aquilo lá. Então, mantém pelo menos um potinho com clipes quebrados também, é muito útil. Principalmente em rodapés e tal, é bem legal. Então, assim, eu sempre quebro, tiro os niveladores no outro dia. E as formas que a gente usa para atirar os niveladores são essas aí. A gente tira os clipes assim, ó. Viu aí, pessoal? Com o seu próprio martelo de borracha mesmo, que você compacta o piso, você vai lá e quebra. Lembrando que você sempre tem que quebrar o clipe na posição correta, exatamente como está no vídeo. Você quebra no sentido do clipe, não no sentido da cunha, porque senão ele quebra errado e aí vai dar uma dor de cabeça ficar com aquela serrinha ali tentando tirar aquele pedaço de plástico. Dá uma dor de cabeça muito grande. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre as dicas extras aí de como usar o nivelador de piso. E aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza? Fui! Fui!